RKA4JV Alguns alunos viajaram durante o verão de trem, avião ou barco. O gráfico de barras mostra a quantidade de alunos que utilizaram cada meio de transporte. Aqui temos, então, o número de alunos na direção vertical, neste eixo, e aqui o meio de transporte, trem, avião ou barco. E a pergunta é, quantos alunos a mais viajaram de avião do que de barco? Vamos ler o gráfico e poder responder. De avião, temos 10 alunos que viajaram de avião. De trem, temos 5 alunos que viajaram de trem e de barco, 2 alunos. A pergunta é, quantos a mais viajaram de avião em relação aos que viajaram de barco? Basta efetuar, então, 10 menos 2 e 10 menos 2, nós sabemos que é 8. Então, a resposta aqui são 8 alunos. Vamos a outro exemplo. Sunny, Rover e Buster enterraram ossos no jardim. Este gráfico mostra quantos ossos cada cachorro enterrou. Nós temos aqui, então, como perceber que Sunny enterrou 10 ossos, Rover enterrou 3 ossos e Buster enterrou 7 ossos. A pergunta é, quantos ossos Rover enterrou a menos que Sunny? Rover enterrou menos ossos que Sunny. Rover enterrou apenas 3, enquanto Sunny foram 10 ossos enterrados. De 10 para diminuir até 3, nós diminuímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 10 menos 3 igual a 7 e concluímos, então, que Rover enterrou 7 ossos a menos que Sunny. Vamos a um outro exemplo. O tempo em novembro foi ensolarado, nublado ou chuvoso. Este gráfico de barras mostra o número de dias de cada tipo de tempo. Temos aqui os dias de novembro. E se foi ensolarado, quantos dias foram ensolarados, quantos nublados e quantos chuvosos? Temos dias ensolarados, 18 dias nublados, 7 dias e chuvosos foram 5 dias. E a pergunta é, justamente, quantos foram os dias chuvosos de novembro? Resposta imediata, 5 dias. Com isso, terminamos, neste momento, mais um estudo de gráficos. Até o próximo vídeo! Tchau!